Estamos há 98 dias morando na estrada com uma Kombi Home. Hoje é uma exceção da exceção. Agora são 5 horas da tarde. Resolvi voltar para confiar aqui para vocês para não deixar o dia 98 morto. Estamos na onde? Mônica, estamos na onde? No apartamento do irmão dela. A Lolo está aqui no TikTok. O irmão dela trabalha o dia em frente e fica livre no apartamento, né vida? Mas está limpinho o brinco. Caramba. E pensando aqui, como é ruim morar no apartamento? O tédio que é no Lolo. Está entediada, Lolo? Lolo está entediada. Eu estou entediado. A Michele está entediada. Está mais forte, Lolo? E enquanto eu tenho um ponto de apoio, que não sei quando vai ter, estou aqui editando o vídeo para vocês. Fiquei o dia inteiro editando o vídeo. E a Michele ficou fazendo o trabalhinho para a gente vender na praia, né amor? Olha lá, um monte de coisinha. Estamos aqui. Já fizemos almoço, já tomamos café da tarde. Pessoal, eu acho que eu não conseguiria mais morar no apartamento. Numa casa fixa. Estou entediado. Se eu não tivesse os vídeos para editar, as coisas para adiantar, acho que eu ia ficar doido, 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 doido. E a Comi está lá embaixo. Estamos passando ferrengue também, porque uma das baterias estacionárias que viram no episódio anterior já morreu. Consegui R$140 nela, as carcaças. E agora, o que está acontecendo? A outra eu acho que também está ruim. Eu acho que uma bateria estacionária roubou a carga da outra. E matou a outra. O que acontece na geladeira? A geladeira fica o dia inteiro no sol e carrega a bateria. Daí a noite, olha, que dá umas 10 horas da noite, já dá 12 volts e começa a falhar a geladeira. Mais uma dificuldade. A bateria de caminhão que eu comprei, para sustentar o climatizador, está de boaça. Toca o climatizador inteirinho, a noite inteira. E amanhece com 12.2, 12.3. Daí, quando tem sol, já carrega de novo 100% e está fluindo. Possivelmente, vou comprar outra bateria de caminhão para colocar na Kombi. Porque eu não estou querendo colocar mais bateria estacionária, não. Só dor de cabeça. E essa bateria estacionária minha que está fraca, já não tem nenhum ano. Doideira, né? Mas vamos lá. Hoje eu ia também sair cedo, levar a compra e arrumar. A gente tem que mexer no motor de arranque, não acabar ficando na estrada. Mas daí acabei, sei lá, estressando e não fui também. E resolvi dedicar mais esse dia que tem um ponto confortável aqui, para editar os vídeos. Porque depois, quando cair na estrada, eu não sei onde vai ter um ponto bom para sentar em uma cadeira, em uma mesa e testar vídeo para vocês. Daí vai ser perrengue. Pena que aqui não tem Wi-Fi. Eu editei uns 10 vídeos, agora tenho que arrumar um bom ponto de Wi-Fi para baixar os vídeos para vocês. Acho que é fácil? Então, por enquanto é isso. E estamos assistindo desenho, no TikTok, eu editando um vídeo, mexendo fazendo trabalho. No tempo vago, eu faço trabalho também. Estou adiantando os vídeos aqui no celular também, no CapCut. E para adiantar também. Então, é isso aí, pessoal. Então, qualquer novidade, a gente volta. Pessoal, o Lolo está aqui. O Lolo já caiu hoje, machucou o joelho, está mancando. E adivinha que aconteceu com a Raika? A Raika desapareceu aqui no condomínio. Eu desci com a Lolo para ela fazer xixi. Enquanto fui pegar uma coisa na Kombi, virei as costas, a Lolo veio atrás dela até na esquina. A esquininha ali. E daí, desceu lá para baixo, desapareceu, sumiu. E a gente está andando aqui, já faz mais de hora, rodando, ver se acha ela. Será que já perdemos a nossa cachorrinha? Que alegria de viajante durar pouco. Lolo, você quer o cachorrinho de volta? Você quer a Raika? O que é? Vamos achar ela. Vamos achar. Você acha que a gente encontra a Raika? Rapaz, sei não. Viu? É aqui? Não é que não. É aqui? Não é que não, amor. Está lá embaixo, vida. É. É, pessoal. A Raikinha desapareceu. Pessoal, perdemos a Raika. A gente é muito irresponsável. Você é gostado da Raika agora, filho? Primeiro, a Michele desceu a primeira vez. A Lolo está aqui, ó. Eu desci a primeira vez. Ela quase sumiu. Ela sumiu. E aí, eu desci. E aí, quando eu vi, eu estava lá. Que não, mas ela está tonta. É, olhando assim, na beira, na frente da Kombi. Agora, meu filho. Você não vai estar lá mais, não. E daí, passou. Ela acabou de descer. O rapaz falou, ela estava aqui agora brincando com o cachorrinho branco. Eu toquei a pra cima. E daí, desapareceu. Nossa única esperança, ela está brincando com o cachorrinho branco. O cachorrinho branco pequenininho foi pra casa dele. E guardaram ela. E aí, esse condomínio aqui é gigante. Está muito grande. Está muito grande. A gente vai fazer o quê? Esperar o irmão dela chegar. Vamos colocar no grupo do... Deve ter grupo de condomínio aqui do WhatsApp. Uma fotinha dela. Ver se alguém aparece. Caraca, perdemos a cachorra. Nós somos pais irresponsáveis. Três dias com o cachorro. Quatro dias com o cachorro. Nós perdemos o cachorro. Olha. Mas vamos achar. Ai, ai. E ela era tão especial, né, amor? Aham. Educadinha. E ela nos adotou. Você sente que o da cachorra é especial? Agora eu vejo um monte de latido de cachorro. Eu acho que é a Raica. É. Ó. Que é dentro do apartamento, né? Mas o cachorro latido tudo igual, eu acho. Mais de 11 horas da noite. E nada de achar o cachorrinho, né, amor? Eu perguntei a menina, mas eu dei um monte de foto aqui, ali embaixo. Que menina? O que pede? O que eu vou ter cachorrinho? Ah, ela pediu mais foto? Não, eu dei um monte de foto aqui embaixo. Ah, vou rotundir a você. Será que o nosso cachorro? Será que acharam ele? Então, pessoal, até amanhã.